Olha que história absurda, Marcelo. O engenheiro foi assaltado duas vezes no intervalo de três horas em Santo André, na Grande São Paulo. A segunda abordagem terminou em tiroteio neste domingo. Um motorista gravou a ação com o celular. O engenheiro de moto foi cercado por quatro assaltantes em outras duas motos. Olha os caras roubando, vida. Olha os caras roubando. Os tiros foram dados por um PM de folga, que também estava de moto e foi atacado por um dos bandidos. Eita, matou o cara. É polícia, é polícia. Nossa, matou o outro, derrubou o outro. Um dos criminosos foi baleado e está no hospital. Outros dois foram presos e um escapou. Estava saindo. Quando parei no semáforo, entrou duas motos na minha frente, na moto do lado, no qual nos abordou. E um levando a moto. Por sorte, o indivíduo ao lado era policial militar, que salvou tanto a minha vida quanto a dele. O impressionante dessa história é que a vítima já tinha sido roubada no mesmo dia. Por volta das três e meia da tarde, o engenheiro estava na moto com a namorada parado bem aqui, neste sinal. Dois bandidos apareceram e anunciaram o que seria o primeiro assalto do dia. O garupa estava armado, passou por mim e acabou me fechando. Nisso, ele apontou a arma. A partir do momento que ele apontou a arma, eu fiquei sem reação. Ele acabou levando os meus pertences e o da minha namorada. Os assaltantes deixaram a moto nesta rua, em outro ponto da cidade, para ter certeza de que o veículo não tinha rastreador. O engenheiro tinha acabado de sair desta delegacia quando foi avisado que a PM tinha encontrado a moto. Ele só não imaginava que passaria pela violência de novo. Duas vezes ao mesmo dia.